Vem o Brasília. Jogando com quatro abertos, bem espaçado pra gastar o tempo de posse de bola. 50 segundos pro final do jogo. Já já o torcedor vai aplaudir de pé aqui no Nilson Nelson. Bruninho. Time de Brasília tentando defender o título de campeão do novo basquete Brasil. Rossi pra três. Bola de três. Bola de três. Pontos para o Brasília. A bola procura o craque e ela veio parar nas mãos do Leandrinho, que tá aqui sentado do meu lado. Quando ela caiu aqui na nossa mesa, ela derrubou a nossa garrafa d'água, molhou tudo, né? Quando ela veio pro Leandrinho, ela veio certinha na mão dele. Aí o ator. A torcida agora começa a gritar, tá chegando a cantar, tá chegando a hora. Vai se aproximando da vitória o time do Brasília. Benitti fez o passe pro Pena. Pena infiltrou, tentou na bandeja, não deu certo. A bola volta de novo para o Brasília. 23 segundos pro final do jogo. Vai segurando a bola a equipe do Brasília. Os jogadores já se cumprimentam. A turma é um abraço ali no Benitti. Nós vamos chegando ao final do jogo. A festa é da torcida do Brasília. Vitória do Brasília. 92 a 72. 92 a 72. 92 a 72.